Eu vi o seu sorriso, quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo, xinga briga e joga fora Tava caçando motivo, perrecando toda hora Sabe que eu corro um perigo, que o pai é bandido e fode da hora Eu acabei com a porra toda, eu entrei pra vida louca E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda, eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Só não se apega no ladrão Não, 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 não Só não se apega no ladrão Já é наверное seis! Eu vi o seu sorriso, quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo, xinga briga e joga fora Tava caçando motivo, perrecando toda hora Sabe que eu corro o perigo, que o pai é bandido e fode da hora Eu acabei com a porra toda, eu entrei pra vida louca E fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão Eu acabei com a porra toda, eu entrei na vida louca Eu fui solteiro pro bailão Toda grana que eu gastei com ela, eu gasto montando outra Só não se apega no ladrão 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 Já é nada, eu sei! Já é nada, eu sei! Tchau, tchau.